Isso daí, mano? Não, mas eu tô com medo também. Oi! Oi? Para, desgra... Mano do céu! Eu tô com medo desse cavalo me dar um coice. Vocês não estão entendendo a força que isso aqui tem. Muito bom dia, rapaziada! Hoje... Mano, esse vídeo aqui vai ser incrível, papai. Eu vou dar um presente pro cavalo novo do meu amigo Renato Garcia, mano. Olha só que cavalo lindo! Vem aqui, vem! Vem aqui, vem! Rapaziada, pra quem não sabe, esse cavalo aqui é um quarto de milha. Ô, Zezé! Ele... Vem aqui, cara! Quer comida, ó! Desgramado! Esse cavalo aqui, rapaziada, é um cavalo extremamente forte. É um cavalo extremamente competitivo. Até porque ele não é capado, ele é inteiro. Ou seja, ele tem um bingolão e ele quer pegar todas as mulheres. Isso faz com que ele seja um pouquinho... Tô sem chutar, Zé. Tá vendo? Mano, olha o tamanho da grossura do pescoço desse cavalo. Isso aqui, mano, é puro músculo, tá ligado? Esse cavalo do Renato aqui, velho, vale uma nota e ele precisa de cuidados. É o seguinte, o Renato falou que ele quer colocar pro laço e também fazer tambor. Tambor não muito, tá ligado? Tambor ele não curte muito, mas ele quer fazer laço. E, mano, olha o kitzão que eu comprei pra ele. Renato Garcia, hoje eu vou te dar um presente, papai. Um kit de proteção pro seu cavalo. Eu sei que o Renato, rapaziada, comprou uma sela toda preta. Mano, vai ser all black o cavalo dele, tá ligado? Sela preta, manta preta, tudo, mano. Só que o kit de proteção, olha que coisa mais linda. Vermelho, que é a cor do Renato, e preto. Mano, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Esse kit de proteção, rapaziada, coloca bem aqui, ó, na parte de cima da pata e também aqui no casco, ó. Por que coloca esse kit de proteção? Na hora que ele estiver correndo bem rápido, galopando muito rápido, é porque, mano, é um quarto de milha, é o cavalo mais rápido que existe, tá ligado? Uma pata pode bater na outra e machucar, tá ligado? Renato, você acha que o Renato vai gostar? Claro, sim. Sério? Não é cor vermelha, hein? Mano, eu já trouxe hoje o Renato aqui comigo, porque, mano, o Renato entende mais de cavalo, vai me ajudar a colocar aqui as paradas. E, mano, o Renato, ele nem imagina que eu comprei esse bagulho pra ele. Nesse exato momento, ele tá dormindo, velho. Mano, ele tá dormindo nesse meio da tarde. Mano, vamos pegar o cavalo dele, vamos fazer essa surpresa pra ele. Vem cá, GDR. Eu até agora não andei nesse cavalo aqui, eu tô louco pra andar no cavalo dele, porque, mano, ele falou que ele é muito bruto. Vem. Bora. Chama, rapaziadinha, é o seguinte, mano. Hoje eu quero falar pra vocês do site da Blaze e o site da Blaze, mano, tá sensacional. Tá tendo jogo novo, então, mano, se você ainda não tem seu cadastro, bora jogar agora, papai. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade. Mano, o jogo novo que eu tô falando é do menino Ney, mano. O Crash novo, tá ligado? Se você ainda não tem a conta, clica no primeiro link na descrição do vídeo e já faz seu cadastro agora usando o meu código, que é LEO2022, pra você ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e também 40 rodadas grátis, rapaziada. Você feito isso, mano, já tá aqui no site da Blaze, papo, um pirulito, um pão doce, já ganhou seu bônus. Vem comigo, mano, porque chegou o grande momento. Bom, você já entrando aqui no site da Blaze, já vai dar de cara no menino Ney. E é o seguinte, aqui em cima é só a banca, é onde você fica com todo o seu dinheiro, tá ligado? Eu tô com 4.725, só que na hora que você entrar, você não vai ter dinheiro ainda, então você vai clicar aqui, ó, em depositar, tá bom, rapaziada? O depósito é feito pelo Pix e cai direto na sua conta, mano, já cai na hora, tá ligado? O depósito mínimo é de 20 reais, rapaziada, e cai na hora, demorou? Você feito isso, vai estar com o dinheiro aqui na banca, você pode colocar o valor que você quiser, enfim, mano, parte o jogar, e mano, o jogo é novo, o jogo é quente, o jogo é do menino Ney. Como que funciona esse jogo aqui, Léo? É o seguinte, o menino Ney vai chutar a bola, e quanto mais longe ela for, mais você vai ganhar dinheiro, simples assim, tá ligado? Esse aqui é o multiplicador do seu dinheiro, e aqui, ó, é onde você vai colocar a sua quantia, eu vou colocar 1.500 reais, e vou começar o jogo, certo? Mano, é muito, muito top, de verdade esse jogo, então mano, vem com o pai, então bora lá mano, o menino Ney encarou a bola, bateu, o gol, mano, foi um tiro de meta isso aqui, a bola vai chegar até o gol, tá ligado? Quanto mais a bola for perto do gol, mais a gente ganha, então pode ver que a bola tá indo, chegando perto, eu já tô com 3.000 na minha banca, já fiz 2x, então mano, é agora o momento certo de tirar, porque eu já fiz muita grana, tá ligado? 3x eu tiro, tirei rapaziada, eu só esperei mano, a bola ir muito rápido, e eu ganhei, tá ligado? Qual que é a intenção do jogo? Você retirar o seu dinheiro que você ganhou, antes do jogo crachar, mano, eu ganhei 4.755, e poderia ter continuado muito mais mano, olha, crachou no 9, então rapaziada, vai da sua estratégia, vai da sua intuição, você querer continuar ou parar, mas lembrando, sempre jogue com responsabilidade, e não seja ganancioso, demorou? Então é isso rapaziada, eu tô com 7.980 aqui na minha banca, mano, pra retirar esse dinheiro é super fácil, tá ligado? Você clica nesse bonequinho aqui do lado, clica em sacar, e mano, o saque é pelo Pix, pelo mesmo Pix que você fez seu depósito, mano, vai cair na sua conta sem problema nenhum, e caso você tenha alguma dúvida no site da Blaze, e tenha um suporte, 24 horas por dia, 7 dias por semana, pra te atender, caso você tenha alguma dúvida, demorou? Então é isso rapaziada, o melhor site que tá tendo pra você jogar e se divertir, é aqui na Blaze, então clica no primeiro link, e bora jogar, demorou? Chama papai, que eu já fiz a boa, só falta você. Musculoso né, né? O Pix é fortinho aí? Mano, ele é muito forte rapaziada, vem, eu não sei se ele é meio manso, eu não sei se ele é meio brabo, só sei que eu tô com medo, de colocar isso aqui na pata dele, mano, se ele me der um coito, esse cavalo é muito forte. Eu acho que ele só é aliscãozinho, por causa que ele é inteiro, mas ele é bonzinho eu acho, mano. Ele é bonzinho né? Aqui não tem fêmea não né? Mano, se tem fêmea, eu acho que é fêmea isso aqui né? Você tem fêmea? É, Eric, fêmea, é ego isso aqui? Oi meu Deus do céu, vem pra cá, vem, vamos subir com ele lá pra cima então? Acho que é melhor né? Mano, esse cavalo rapaziada, se ele encrespar, de mano, subir pra dar uma, ele consegue mano, porque ele tem muita força. Bom rapaziada, prendi ele aqui, mano, olha o tamanho desse cavalo. Mano, vocês conseguem imaginar a grossura desse pescoço? Mano, olha a minha mão. Mano, ele é muito forte, tá ligado? ó, ele inteiro mano, ele é fortão, tá ligado? Isso aqui é tudo músculo, tudo mano, robusto. Ó, que bunda gostosa. Tá, pega. Aí daqui eu não quero ficar atrás assim não. Mano, e é o seguinte, agora eu vou mano, colocar todo o kitzão nessa pata aqui ó, dá aqui a pata. Mano, essa pata aqui ó, bem essa parte de cima aqui, a gente vai colocar pra proteger, e o casco também, tá ligado? Então na hora que ele correr, ele não tem o perigo de bater o casco na outra perna, e machucar, tá ligado? Esse kit de proteção, é muito, muito, muito top, eu paguei muito caro. E velho, tomara que o Renato goste, porque eu coloquei no meu spirit, um rosa mano, e ficou a coisa mais linda. Olha aí. Olha aí mano, ele tá andando esquisito, imagina que esse cavalo tem quantos anos, nunca colocaram isso na perna dele. É, agora ele vai acostumar, e depois que eu comprei pro meu cavalo, eu dei pro cavalo do Renan mano, que é o Blue, ficou a coisa mais linda, ficou tudo azulzinho, tá ligado? Olha aí. Cê tá doido pai. Nossa, combinou com o cavalo hein. Fumaça né? Nossa, que fumaça. Caralho. Que aí né, que fumaça? Body kit. Coloquei um body kit dos cavalo. É uns board kit. O cavalo tá de cadeleira. Mas esse cavalo é do Renan não é? É do Renan. Mas você comprou pra ele? Comprei pra ele. Ele não sabe? Não. Mano, e agora chegou a vez do cavalo novo do Renato, que é o kitzão vermelho, vamos colocar com isso aqui mano, dá um trabalho irmão, você não faz ideia, que isso aqui dá um trabalho. É, tem que deixar um pouquinho com ele pra ele... Tu queres? Quando ele coloca um pouquinho no pé dele, pra ele ir acostumando, porque mano, é esquisito, ele começa a andar até assim né? De verdade. Vamos ver. Vou colocar então os primeiros. Chama papai. Dá assim ó. Aí ó. Não é o contrário não? Eu também pensei que era assim, mas não é. É calogo na frente. Eu já tirei essa dúvida já. É mesmo? É mesmo né? É mesmo. Mano, no dia que eu coloquei, todo mundo falou que a logo era pra frente, aí depois eu olhei, era mesmo. Então mano, pra mim poderia ser do outro lado né? Mas já que é assim, eu acho que aqui a parte do casco, não é tão importante de se proteger, porque o bagulho é casco né? É, atrás é melhor. É aqui atrás ó, é meio que no calcanhar do cavalo. Então, é, coloca ali mano, e o cavalo fica muito estiloso, com esse bagulho no pé. Fica bonito hein mano? O bagulho ia ficar show, juro. Eu paguei, 850 reais nesse kit aqui. É um kit caro pra caramba, só que, vale a pena, tá ligado? Vamos montar aqui, pega bem por aqui ó, fecha aqui bem, fechadinho, e trava ó. Tá doido meu parceiro, tá maluco meu parceiro? Quer me dar um susto meu parceiro? Mano, que medo que eu fiquei agora, dele me dar um chute pra trás. Bom rapaziada, olhei aqui no manual, essas duas aqui, é da pata dianteira do cavalo, e essas duas aqui, é da parte traseira do cavalo. Então tem que colocar bem na bolinha certinho, vou mostrar pra vocês aqui ó, mano vai ficar show. Ele é veludadinho ó, pega aí na pra você ver. Nossa, tem um velcro esse negócio né? Tem um velcro mano, e não sai. É difícil tirar ó, mano, isso aqui, é difícil pra gente que tem mão, tirar, imagina ele que tem pata. Ó, não abre ó, de jeito nenhum, então, tipo o Renato não vai conseguir estragar, perder. Mano, vamos colocar aqui agora. Vai, me chuta aqui, me chuta pra você ver se eu não morro, morro na hora se eu me chutar filho. Ó, fechei, fechei, fechei. E esse aqui, ele dá uma volta e banalada. Calma bebê. Nossa, ficou bonito hein mano. Ficou massa né? Olha ali. Vem cá com esse pezão, aí pai. Ficou, mano, ficou sensacional. Aí rapaziada, ficou, mano, olha isso aqui pai. Ficou muito lindo, muito. Chama. Nossa mano, de verdade mesmo, ficou, vai ficar muito bonito quando tiver essa ela toda preta hein. Ele tá se acostumando, tá vendo que ele tá levando os pés? Já já ele se dá pita. Então mano, vamos mostrar aqui o produto pra vocês. Mano, ele é bem enveludado aqui ó, toda essa parte de cima, é como se fosse uma lycra, pra grudar bem, bem, qualquer lugar que pegar. É, não é patrocínio tá rapaziada, é só comprei ó, patrocínio na lama filho. Aqui ó, colocamos os cavalos tudo aqui da fazenda. É, a parte de dentro mano, é bem macia, e vocês podem ver aonde protege ó, é aqui atrás ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Aqui tá bem protegido, e aqui ó, tá exposto ó, aqui mano, o cavalo é muito sensível, muito. Mano, até porque você vai batendo aqui ó, a única parte mole do cavalo, é isso aqui mano, é como se fosse o cotovelo do cavalo, bem essa bolinha aqui. Isso é, nós acho que é, é cotovelo, isso aí. Mano, é tipo mano, pega aqui não, tem uma bolinha aqui embaixo ó, pega pra você ver. Caramba, mano, é bem sensível. Verdade. Não parece um nervinho? protege pra caramba. E como ele quer usar pra tipo, correr, e lá você correr né? E bate uma perna na outra né? Bate uma perna na outra, mano, o cavalo chega a ficar mais de um mês sem andar, se chegar acontecer isso, porque tem que recuperar. Cavalo é muito forte, mas também ele é muito sensível, então, não custa cuidar do nosso bichão né? Aí você pega bem essa parte aqui ó, da munheca, e encaixa aqui atrás, ó, se você encaixou aqui atrás ó, só prender o lacre. Ó, se você encaixou aqui atrás, só puxa o velto, e fecha. Ó. Mano, é fácil, o Renato vai conseguir colocar, vai conseguir usar, e mano, proteção e estética fica perfeito. Olha isso aqui mano, fica muito lindo. Olha. É mostrão, agora não tem problema bater um pé no outro fi, chama, vamos colocar nos de trás agora. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Agora é a hora, você tá aledroçado, eu tô com medo de colocar atrás, rapaziada, lá ele mil vezes, mano, ele é meio inquieto, tá ligado? Ele não para quieto, ele fica mexendo a sua pata toda hora, e eu tô com medo pra cacete, irmão, ah, mano, ó, o meu que era bem manso, eu cheguei, cheguei por trás, opa, vocês dois, vocês param aí, Zé, que eu tô aqui atrás, viu? Olha lá, o cavalo do Renan soltou, Zé. Nossa, o Adriano que amarrou ele. Ei, Adriano, vem pra cá, você vem pra cá, viu, não tá difícil, né, não tá muito fácil a minha tarefa. Mano, o meu cavalo era muito manso e eu confiava muito nele, o cavalo do Renan, eu não confio muito, até porque ele chegou faz pouco tempo e eu não tive nenhum contato com o animal. Então quando é um primeiro contato que você tem com o animal, seguinte, em vez de você já saindo achando que você é o bonzão, tá vendo? Que ele dá meio, meio esquisito, em vez de você sair achando que você é o bonzão, ô, Zé Otão, é melhor você avisar o cavalo que você tá mexendo no pé dele. Então você chega com o cavalo, ô, cavalo, tô mexendo só a pata, não dá pra isso não, brincadeira. Você chega aqui, ó, pega aqui em cima, sempre aqui, ó, na frente do cavalo, tá ligado? Aqui, ó, ó, você chega pegando aqui e puxa essa pata pra frente, ó, ó, tá vendo? Você tá aqui, ó, com a pata na mão, ele não tem como coiçar pra frente, é bem difícil ele fazer isso, mas você tá aqui, ó, segurando, então o peso dele tá lá, tá ligado? Então o que você vai fazer? Ele deixa apoiadinho, ó, ó, e sabe que você tá aqui, ó, tá ligado? Então agora a gente tá numa maneira mais segura de fazer esse procedimento aqui que eu tô com muito medo. Vamos embora, eu acho que é outro, não deixa, não, não mexe essa pata aí, isso. Nossa, que chicotada. Ô, Zé, tô mexendo no C, Zé, eu acho que é isso aqui, Zé. Tem que eu não parar de bater com esse rabo na minha cara? Eu acho que é outro mesmo, hein? É outro? Ou não? Não sei, desse aqui, viu? Ó, aqui? Oi? Oi? É isso? Eu acho que é isso, só apertar bem e já era. Não, mas ele já pegou confiança disso, senão ele já tinha feito alguma coisa. Tá de boa. Mano, eu tô com medo desse cavalo, juro? Eu acho que ele tá levantando por causa dos mosquitos, Zé, fica me atrapalhando. Mas, mano, eu acho que é esse aqui mesmo. Que medo que eu tô com os cavalos, Zé. Mas eu acho que ele já sabe que eu tô mexendo aqui na pata dele. Tomara que ele não me dê coice. Olha pra cá, olha pra cá. Isso. Oi? Oi? Tá desgrama, viado? Tô com medo, cavalo. Isso daí não? Não, eu tô com medo também. Oi? Oi? Para, desgrama. Mano do céu. Eu tô com medo desse cavalo me dar um coice. Vocês não estão entendendo a força que isso aqui tem? Tá vendo? É, papai. Mano do céu. Tenta mais um, tenta mais um. Vou tentar mais uma vez, vamos pensar do lado de lá. Ah, não, do lado de cá que ele já tá acostumado a mexer. Viado, eu tava me assassino hoje. Vem cá. Aqui, ó. Essa pata aqui, me dê. Dê esse sapato pra mim. Isso. Desculpa. Bom, rapaziada, consegui colocar essa pata traseira. É, meninão. Que tá doido, irmão. Ficou certinho. Eu não tava sabendo colocar muito bem. Olha o jeito que ele fica. Mano, ele tá estranhando um pouquinho esse negócio na perna, mas daqui a pouco ele já vai acostumar. Mano, eu tava colocando ao contrário. Agora eu coloquei certinho. Ó. Ficou bem bonito. Ficou bem passado. E ó, dá medo porque ele fica levantando essa perna pra cima. GTRzão, você tá ficando no kit, papai. No kit. Agora só falta a última. Último kitzão pra colocar aqui no GTR. Eu aprendi, não. Não é essa boleta que eu coloco primeiro. É essa. Essa boleta só envolve. Entendeu? Ó, vou colocar rapidinho isso aqui. Perna. Tô mexendo nessa perna. Solta essa perna pra mim. Solta. Aqui. Solta pra mim, papai. Aqui, ó. Isso, ó. Tô mexendo no C aqui, ó. Tô pegando, tá? Não chuta eu. Bora. Bora mexer aqui. Ó, colocou aqui. Passou. Ihuuu. Estou sendo a merda. Estou sendo a merda. Estou sendo a merda molhada ainda. Consegui, irmão. Chama. Chama, papai. Tá novo. Está parecendo um cavalo de competição, né, mano? Está parecendo um cavalo de competição agora. Todo cavalo de competição usa isso aqui. É muito, muito, muito top. E, mano, ficou bonito, velho. Jamie, você que chegou agora. Achei da hora? Ah, achei. Parece que o cavalo ainda mais encorpado ainda, assim, ó. Massa, né? Parece que está robusto. Chama, papai. Então, mano, vamos levar ali pro Renato pra ele ver. E, velho, foi difícil colocar, mas, mano, ficou muito top, muito bonito. E eu acho que o Renato vai gostar muito, mano. Ó. Ficou nervoso. Ficou massa, né, Bruno? Tipo os body kits, né? Um body kit pro cavalo. E vermelho é a cor do Renato, ele gosta. Uhum. Perfeito. E a cela, a manta e a cabeçada que ele comprou é tudo preto, ó, o black. Nossa, esse cavalo vai ficar chato. Vai ficar bonito. Mano, ele está desse jeito eu colocando o bagulho, viado. Eu estou com medo de me dar um cois. Nossa, ele é o do céu. Mas deu certo, velho. Deu certo. Deu certo. Não, cois dele também, você voa longe. Olha quem eu achei aqui. O boiadeiro de cavalo novo, Zezé. Nossa, que legal, mano. Olha isso, mano. Eu não falei que eu comprei pra você? Olha isso, mano. Ficou, tipo assim, muito lindo no seu cavalo, Rê. Ficou de corrida. Ficou. De tambor, tá ligado? De laço, de tudo. E eu expliquei no vídeo a benfeitoria que é fora a boniteza, tá ligado? Você quer que eu dou uma picadinha? Mano, é o seguinte. Esse cavalo é um corde milha. Você comprou muito rápido. E também dá pra usar pro laço. Ele corre muito, mano. Esse seu cavalo, eu acho que é o cavalo mais rápido da fazenda. De verdade mesmo. E na hora que esse cavalo corre... Deixa eu mandar a sua fita, né, bebê? Na hora que o seu cavalo corre, essa parte pode bater aqui atrás. E aqui atrás, é como se fosse o cotovelo do cavalo. Depois que você tirar isso aqui, pega aqui nele. É muito sensível. Se uma pata chega a bater na outra, demora mais de um mês pro cavalo recuperar. Ele anda mancando. Então, se você for fazer qualquer coisa que vai correr com o cavalo, coloca o kit de proteção. Uma cavalgada. É, mano, você vai, tipo, mano, andar bastante. Você vai correr com o cavalo, ou você vai fazer um tambor, ou você vai treinar laço. Coloca, mano. É muito bom. E ele anda bem com isso aí? Mano, eu não testei. Ele tá se adaptando ainda. No início, acho que ele vai dar uma... Mano, eu coloquei isso aqui. Ele tava assim, ó. Aí eu... Ai, meu Deus. Depois eu até tenho que te ensinar a colocar, porque ele é meio arisquinho. E eu fiquei com medo de colocar. Ele tá estranho. Mas anda com ele, vamos ver. Puxar ele na corda. Ah, tá. Vamos ver se ele vai andar melhor. Vamos ver se ele vai andar esquisito ou normal? Vai lá, vamos ver. Anda aí. Ah, ficou de vermelho minha cor favorita, Léo. Léo, você é caro, não é? Isso aí é, nego. Olha o tamanho dele. Eu acho que ele já usou isso aqui, Rê. Será, nego? Ah, porque o meu, a primeira vez que eu coloquei, ele ficou assim, ó. Andando mó esquisito. Caramba, mano. Vem. Vem. Ficou chique o cavalo, hein? O Eric sabe fazer que ele fica pulando. Como vai pra ele ficar pulando, Léo? É. Para e toca. Ele se derrota. Para e toca? E troca ele, vai, e troca ele. Vai, e troca ele, vai. Vem. Vai. Vai mais pra trás. Assim? Isso. Vai pro lado dele, vai mais pro lado dele. Vai mais pro lado dele. Do lado direito ou do lado esquerdo? Tem lado? Do outro lado, Léo. Vem. Vem. Vem, Léo. Deixa eu ver, Léo, do outro jeito. Vem. Vem. É. Cuidado aí. Vamos ver. Bora, Léo. Bora. Vamos. Ei. Ei. Ah, que massa. Tá no oito. Tá bom. É. Tá errado o negócio ali, ó. Ei. Ah, a cabeçada tá errada. Tá errado. Nossa, a cabeçada tá... O cavalo tá assim, ó. Tadinho. O que vocês fizeram aqui na sua cabeçada? Então, eu não entendi muito bem. Você tá bonitão, cara. Essa cela, vai combinar com ele ou não? Não, a minha cela é toda preta que eu pedi, mas não chegou ainda, né, viu? Você tá usando outra? Tô usando a do Eric Tessada, que é uma americana. Mano, na hora que sua cela chegar, mano, vai ficar bonito. Porque a manta é preta, a cela é preta, o kit vai ser preto que o vermelho, mano. Vai casar certinho. Se eu fosse eu, eu comprava um chapéu vermelho. Mano, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Obrigado. Obrigado pela dica. Gostou, nego? De verdade, meu mano. É um presente. Eu espero que você goste. E quando for fazer cavalgado, eu quero ver você usando, tá bom? Demorou. Aí no dia que você for usar, eu te ensino a colocar. Demorou. Pra você usar o resto da vida. Fechou, bebê. É nóis? Obrigado, viu? É nóis, tamo junto. Vou levar embora. Olha lá, que coisa linda, gente. Mano, ficou muito bonito o cavalo do Renato, mano. Olha o tamanho da largura desse cavalo. Mano, ficou a coisa mais linda do mundo, véi. Nossa! E, rapaziada, eu tenho mais um desse pra dar, que é um azul. Eu vou dar pro cavalo do Tiago Reis, que é uma menina. É um quarto de milha também, igual o do Renato, só que ela é fêmea, tá ligado? Se liga só. E esse aqui é o kitzão do Tiago Reis, mano. Olha que coisa mais linda, véi. Eu comprei também pra ele. Não, esse aí eu já dei. Eu já dei, mano. O do Renan ficou um dos mais bonitos também. Porque é azul bebê. Esse aqui é do Tiago. Eu vou colocar no dele também, que é novo. O 70. É isso, rapaziada. O Blue já tem. O cavalo do Renato já tem. E agora o cavalo do Tiago também vai ter, mano. Vamos ver se ele vai se adaptar. Até porque, mano, é um cavalo completamente diferente, tá ligado? Cada cavalo é um cavalo. E, mano, eu acho que do Tiago vai dar muito trabalho pra se acostumar com isso aqui. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o likezão. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.